Olá, bem-vindo a mais um podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo, seu Fizesp Debate. Hoje nós estamos recebendo o presidente do Colégio Renascença, meu amigo Marcelo Kaufman. Marcelo, muito obrigado por aceitar nosso convite e estar sentado hoje aqui. É um prazer ter você com a gente. Uma honra ser qualificado como seu amigo. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina. Marcelo, para começar o nosso papo, você é presidente do RENA há quatro anos, não é isso? É, já foi, né? A gente começou em 2014, 1º de abril de 2014. Não é mentira, 1º de abril. Então você já está no oitavo ano. Exato. E como começou esse teu namoro com o Colégio Renascença? Você não estudou lá, porque você disse isso no centenário da escola. Como começou a ser a tua vinculação com o dia-a-dia da escola? Eu acho, Ricardo, que isso tem um pouco de DNA. O meu avô Moisés, ele foi o primeiro presidente da Fizesp. E do lado da minha mãe, o tio dela, o tio Manuel Hidal, também foi o precursor do hospital Alberto Einstein. Eu não sei se isso ficou meio que na minha veia por algum tempo, mas o fato é que isso foi o Jacques Griffel. Ele é um caçador de potenciais talentos. E eu sempre fui um cara chato na escola. Eu sempre fui representante de pais, sempre fiquei... Você era pai de aluno? Era pai de aluno. E o Jacques, ele ficava sempre à noite, depois que ele corria, ele aparecia na escola, ficava na caça ali para ver quem que podia ter algum potencial para poder chamar para dentro do borde, etc. E teve uma vez que ele começou realmente a me namorar, como você falou, mas assim, firmemente. E estava numa fase de sucessão. Então ele começou a fazer alguns eventos, chamar algumas pessoas para pizza na casa de um, etc. E foi fazendo um acercamento. E aí, a partir disso, é que meu nome foi cogitado para fazer parte da chapa. Você vivenciou pelo menos dois momentos históricos na história do Renascença. A mudança de sede, a construção dessa nova sede que é maravilhosa no bairro da Barra Funda, e o centenário da escola. Tenho certeza que isso não foi planejado na tua vida. Não, vou entrar neste momento. Mas como foi ser presidente nesses momentos tão importantes e históricos na história do Renascença? É, tem vários outros momentos que esteem em Vegas, né? Mas vamos falar desses aí que são realmente os que vale a pena a gente conversar. Essa troca com troco, essa operação imobiliária, foi uma coisa que não foi idealizada na minha gestão. E eu dei continuidade na parte da construção, efetivamente. E aí sim, a gente participou realmente com corpo e alma. Todos os comprovantes, todas as notas fiscais passaram pela minha assinatura e do Sérgio Mestre, que na época era o presidente da Comissão de Obras. Então, foi um momento muito intenso. O projeto foi algo, assim, muito, muito pensado. O Renan mandou os coordenadores, diretores, para todos os lugares importantes do mundo, em termos de RINUR. Mandaram para a Itália, para entender o infantil, mandaram para Israel, para Dinamarca, para tudo quanto é lugar. E aí, com isso, houve realmente uma massa crítica de informações, para poder brifar o arquiteto, a consultora pedagógica, né? Estela Barbieri também, Jonas Birger, que foi o arquiteto. E tudo isso, para nós, foi muito aprendizagem. Foi um aprendizado realmente muito, muito grande. E houve uma participação maciça em todas as instâncias. Então, nós chamamos grupos de pais para participarem. Os professores contribuíram muito. Então, foi um negócio, assim, criado a muitas mãos, Ricardo. E foi um sucesso total. Foi construído de baixo para cima, então. Ou seja, uma participação mais democrática. Sim. O nosso CEO, o professor João, ele fala que foi um privilégio ele poder planejar uma escola. Porque, normalmente, quando ele entrava na escola, a escola estava pronta, eram puxadinhos, eram mágicas que ele tinha que fazer. Aqui, não. Ele teve a oportunidade de fazer a escola, entre aspas, dele, que, na verdade, é da comunidade. E o centenário? Bom, aí é só alegria, né, Ricardo? O centenário é uma amostra que a Shem abençoou a nossa escola. E é uma amostra, também, de que o projeto deu certo e está dando certo. Porque 100 anos não é uma coisa simples, né? Então, é motivo, realmente, de muito orgulho. Você, enfim, o Renascença, eu estudei lá, minha mãe estudou lá, trabalhou lá. É uma continuação, como você disse, de gestões heróicas, né? De presidentes, porque manter uma escola judaica funcionando e sendo uma referência não é fácil, né? Num país como o Brasil, que, enfim, tem suas dificuldades financeiras aí para manter. Você seguiu uma linha que começou lá atrás. O professor Walter Lerner, que foi um diretor da escola. Me fala, como você viu essa herança sendo transformada? Ou seja, você tinha antes um prédio no Bom Retiro, na Rua Prates, onde eu estudei, outro inicialmente na Rua Bahia, depois na Rua São Vicente de Paula. Você acha que mudou um pouco o DNA da escola, indo para a Barra Funda, num prédio de primeiro mundo? Muda alguma coisa ou o Renascença continua no seu coração sendo o Renascença? Olha, você imita muito melhor do que eu o Rabino Davi. Mas ele sempre fala que o Renascença tem o judaísmo autêntico, né? Então, em termos de DNA judaico, a gente sempre foi muito sério e muito inclusivo. Do ponto de vista gestão, eu diria que eu imprimi um pouquinho da minha marca, porque quando a gente abriu a primeira reunião com os pais, nós dissemos que iríamos administrar a escola como empresa. Então, a partir disso, nós criamos várias regras de governança, criamos realmente uma sistematização que lembra muito as pequenas e grandes corporações. Então, acho que isso, de fato, mudou. Você ficou em algum momento da obra com receio de que a coisa não ia? Ou seja, é muito dinheiro envolvido num país que, vira e mexe, tem crises financeiras. Você chegou a temer em algum momento que a coisa desce para trás? Graças a Deus, eu vou te falar o porquê que não. Porque foi uma operação estruturada a muitas mãos. E a gestão anterior, a gestão do Jaime Ravinovich, junto com o Jacques, junto com o Jacob Corrêne, eles fizeram um planejamento de modo que a venda da escola, o valor da venda da escola ficou numa conta, num consórcio, que ficou responsável pelos pagamentos. E foi casado já à venda com a compra do terreno no Playcenter do seu Cesar Hades. E quem fez a compra, quem realmente é o protagonista de tudo isso, foi o doutor Elias Vitor Nigri. Toda a obra, Ricardo, foi gerenciada pela talento, que é uma gerenciadora de ponta. Então, todas as instâncias foram muito bem administradas. Então, como a gente sabia que a gente tinha realmente recursos humanos e profissionais para fazer a obra, eu te falo que o nosso estouro não chegou a 2%. Foi dentro do planejamento. E o planejamento, em termos de tempo, ficou em um ano e meio. Foi realmente algo muito, muito legal. Ajuda de Deus total. É, sem dúvida. E, Marcelo, a gente brinca sempre que ser presidente ou dono de uma escola fora da comunidade, teoricamente, é mais fácil, porque você vai da ordem e acabou. Na comunidade, você tem 800 donos do Renascença, 900, não sei quantos alunos você tem hoje. Como foi a reação dos pais, no primeiro momento, ao dizer nós vamos sair de Genópolis, vamos para Barra Funda? E durante esse processo todo que você acompanhou, os pais foram parceiros? Ou você teve que administrar crises internas? Então, na verdade, a notícia não foi dada na minha gestão. Mas, com certeza, houve bastante turbulência. Mas isso foi muito bem conduzido pelo Conselho Deliberativo. Eles realmente fizeram um trabalho de indoors ali, muito, muito estruturado. E tivemos realmente... Assim, a gente teve um receio de que os pais pudessem não aderir. E, para isso, nós fizemos uma operação maluca. Nós contratamos, Ricardo, 26 vans para fazer o porta-a-porta de todos os alunos. Houve uma... De Genópolis para Barra Funda. Exato. Houve uma... Não só de Genópolis, de outros lugares também. Porque a gente não podia... O que vale para um, vale para todo mundo. O que não vale para um, não vale para ninguém. Esse é meu lema desde que eu entrei. Isso não tem conversa. Então, com essa estrutura, a gente combateu uma profecia de uma consultoria, que eu não vou dizer o nome, que falou que a gente ia perder de 15% a 25% dos alunos. Então, a gente não quis realmente brincar com isso. E fizemos, durante o ano, esse porta-a-porta. Ricardo, não perdemos nem um aluno. Quantos alunos hoje você tem, Marcelo, mais ou menos? Hoje, nós estamos com 727, e o planejamento para o ano que vem é 755. 5% de crescimento. Muito bom, muito bom. Outro tema que foi muito importante, eu sei que você não participou no dia-a-dia, o Michel era o presidente do Renascença, mas você acompanhou, foi a tentativa de uma fusão lá atrás com o Colégio Bialik, que acabou começando, durou dois anos, depois cada um seguiu o seu caminho. Houve trauma disso depois, dentro da escola, dentro do ambiente escolar de pais? Isso ficou um pouco traumatizado, alguma coisa nesse sentido, na tua opinião? Ricardo, muito traumatizado. Essa fusão, disfusão, confusão, é algo que perturbou muito os pais, mexeu com a estabilidade, criou inseguranças, foi muito ruim. Eu não vou entrar no mérito disso, mas o que acabou acontecendo é que nós entendemos que no RENA havia uma, eu chamava de geração do deserto. Então, esses pais, eles ficaram realmente revoltados, e ficou muito difícil a gente mudar o mindset desses pais. Alguns, sim, recuperamos, mas alguns realmente ficaram muito chateados. E esses pais, eles foram saindo do colégio, e os pais que estavam entrando, você sabe que infantil é tudo de bom, né? Além de que é um cliente que fica com a gente mais de 15 anos, mas, então, a gente foi mudando. E hoje, você teve a oportunidade de ver, no centenário, aquela família que o bisavô, com 95 anos, ele tem a oportunidade de ver o bisneto estudar. Então, eu falo para você que, assim, foi um problema, perturbou, mas está completamente superado. Como você analisa hoje o nível das nossas escolas judaicas? Eu sei que você é um batalhador, como o Grifel, que você disse, os presidentes das demais escolas que se reúnem. Como está o nível? Você acha que hoje é um nível... bate de frente, quer dizer, está no mesmo nível das grandes escolas de fora da comunidade? Ricardo, a escola laica cabe dentro da escola judaica. A escola judaica é maior. Nós não temos nenhum receio em dizer que, proporcionalmente, a gente consegue resultados de vestibular iguais às escolas laicas ditas de ponta. O que acontece é que a gente não tem massa crítica. Então, uma escola que tem mil alunos no ensino médio, ele vai colocar, se 5% entrar numa GV, por exemplo, o 5%, às vezes, de um ano que a gente tem 25 pessoas, é o braço de uma pessoa ou uma pessoa inteira, não duas. Mas o que a gente batalha muito é para que os nossos alunos entrem nas escolas de desejo. Porque não quer dizer que a pessoa entrou na melhor, que ela está feliz. Lógico. Mas a gente batalha para que elas entrem nas escolas do desejo. Escolas ou faculdades, no caso? Escolas, faculdades. Legal. E outro tema que eu acho que é muito interessante dentro da comunidade judaica é o crescimento do fundo de bolsas, que veio dar um respiro. Eu sei que ainda não é o sonho das escolas, porque ainda falta recursos, mas veio dar um respiro importante. Como o Renascença vê o trabalho do fundo de bolsas? Como é essa conexão entre vocês? A gente não consegue enxergar o RENA sem o fundo de bolsas. Ele é fundamental, ele é, diria que é, mandatório. É um trabalho realmente meritório e muito, muito bem estruturado, muito profissional. Ele é inquestionável. As regras de governança, as regras administrativas são colocadas ano a ano para todos os presidentes em uma reunião de forma muito, muito tranquila. E o RENA, vamos dizer, e as outras escolas, elas dependem do fundo de bolsas. Como é a relação entre vocês e as outras escolas? Eu sei que no passado havia uma rivalidade maior, mas hoje até pelo Vardarino, que o Jacques coordena com o professor Ariplonski, nós vemos as escolas trocando informações, trocando ideias. É esse o futuro, Marcelo, na tua opinião? Já é o presente, Ricardo, não tem problema. Cada um com os seus vieses, mas nos respeitamos. Eu acho que isso é fundamental até para a comunidade. Total. Nós temos hoje, infelizmente, ainda uma luta grande. Nós temos só por volta de 40% dos alunos em idade escolar nas nossas escolas, na rede de escolas judaicas, e 60% ainda estão fora por N motivos. Várias pesquisas estão sendo feitas. Talvez sejam motivos financeiros ou, enfim, pessoas que não querem a assimilação, que não veem a oportunidade ou a necessidade de ensinar judaísmo. Como o Renascença trabalha para buscar essas pessoas do mundo de fora? Não buscar, obviamente, o que a gente chama de canibalismo, de trazer de outras escolas, mas trabalhar esses 60% que estão fora. É, o canibalismo, realmente, a gente abomina isso e não é por aí. Ninguém vai roubar nem professor, nem aluno, porque é o caminho errado. A gente não sobe pisando a cabeça de ninguém. Agora, o resultado disso, ele está diretamente ligado com a percepção. A partir do momento que a comunidade tem o sentimento de que a escola realmente é boa, então, automaticamente, as pessoas começam a procurar mais escola. Nós tivemos, Ricardo, no passado, na minha primeira gestão, uma experiência de fazer o uso da mídia maciça. Então, colocamos propagandas em relógios, jornal de grande circulação, uma série de coisas. E, se você me permite, eu vou contar isso, porque é muito rapidinho, os marqueteiros ficam loucos comigo. Mas aconteceu o seguinte, a empresa, de tempos em tempos, chamava o nosso board para fazer uma demonstração de resultados. E o que eles falavam era o seguinte, olha, 30 mil visualizações, 438 mil likes e tantos direcionamentos. Para fazer curta essa história, que essa história eu consigo contar em duas horas, eu chamei o dono da empresa, não vou falar nem o dono da empresa, e falei, eu quero que você venha um minuto comigo. Cheguei na secretaria do colégio e perguntei para a moça que atendeu o telefone, escuta, hoje ligou alguém para fazer matrícula? Não, o Sr. Marcelo, hoje não ligou ninguém. E ontem? Não, ontem também não. E na semana passada? Não. No último mês, ligou alguém para fazer matrícula, para conhecer a escola? Não, Sr. Marcelo, não ligou ninguém. Aí eu chamei a pessoa e falei, a partir de hoje, beleza, vamos encerrar, que não é por aí. Então, não tem milagre, eu acho que não tem muita mágica, o que acontece sim, nós temos alguns programas internos, então tem o Member Get Member, então se você traz um aluno, você ganha 10%. A gente tem um trabalho de vestibular para procurar alunos de ponta, então a gente faz a inscrição, e se o aluno tem uma nota acima de um determinado nível, ele também tem uma bolsa. Então, são algumas formas de incentivar, mas a gente entende que é alguma coisa de médio e longo prazo. A escola está se posicionando cada vez de forma mais em contexto, em termos de qualidade, de nível. Os nossos alunos, eles saem humanistas, um aluno do RENA é um cara que sabe lidar com diversidade, é um cara que se está no restaurante com o pai e ele vê do lado da mesa do lado, um menino com algum tipo, que ele não é muito igual a ele, está tudo bem. Então, assim, dá muito orgulho, e a gente sabe que o caminho está certo. O centenário mostra, e a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Interessante isso que você falou da questão do humanismo, até porque nós estamos vivendo momentos muito sensíveis, onde as pessoas, às vezes, não respeitam as diferenças, e nós, que somos um povo que sofreu na pele por sermos judeus, ainda sofremos em alguns lugares do mundo, e a gente fala nunca mais, para o holocausto, às vezes a gente não enxerga um pouco fora da caixa. Como é a questão da inclusão no Renascença nesse sentido? Porque eu sei que tem alunos especiais no Renascença, como vocês trabalham essa questão da inclusão? Isso é estado de arte no Renan, é estado de arte. Tem várias regras que são feitas, provas que são adaptadas, tem alguns casos que existem, tem os ATs, que são os auxiliares das pessoas que precisam de mais ajuda, mas está no DNA da escola, Ricardo. A coisa tem uma tecnicidade para isso, mas a gente abraça. E, assim, uma coisa muito legal, sem citar nomes, é você ver algumas crianças de Down, por exemplo, rolando na grama com a molecada, correndo, é muito legal. E é importante, porque quando a gente fala em nível de ensino, fala, porra, escola A, B ou C de fora da comunidade, coloca mais gente aqui e ali, só que eles escolhem os seus alunos. E uma escola comunitária, como o Renascença, como o Yavne, como o Aleph, eles são uma escola da comunidade, que eles recebem alunos de qualidade e também alunos que não são, que têm suas deficiências no estudo. Então é até injusto comparar uma escola com a outra. Concordo. E nós estamos, como a gente está falando muito dessa questão de sensibilidade, nós vivemos aí um processo eleitoral no Brasil bastante tenso, com divisões, polarizações. Dentro da escola, você teve algum problema em relação a isso? Se sim, como foi administrado isso? A gente procura ser apolítico, não cabe esse tipo de discussão na escola. e sim, houve alguns casos, muito poucos, isso foi tratado diretamente com a direção da escola e os professores foram realmente conscientizados de que não é por aí. E outra coisa, eu estudei, como eu falei no Renascença, e na época você tinha uma linha dura em relação à direção, mudou muito, óbvio, tenho 53 anos, eu saí da escola já faz mais de 30. Você é um menino, 53 anos. Mas hoje você tem temas que são muito mais sensíveis, como a questão de gênero, como outras questões que para os jovens, talvez para nós ainda, nós sofremos pela educação que nós tivemos um pouco dessa discriminação, mas o jovem já não é um tema para ele. A escola está preparada, até porque recentemente eu tive uma reunião com um professor, com um diretor de uma escola não judaica, que estava muito preocupado com essa questão na escola dele, a questão de gênero, pais que aceitam, que não aceitam. Como lidar com essas questões do século XXI? A gente não pode tentar esconder, tapar o sol com a peneira. Isso é uma situação que existe, é uma situação que a gente convive. O Renan está estruturado, tem uma orientação profissional, a gente tem as psicólogas que também estão ali no dia a dia e as morotas estão muito atentas a tudo isso. Então, sim, temos casos, tratamos com a naturalidade que é necessária e com respeito também. Entrando um pouco na tua seara, a questão judaica, que eu sei que é uma questão que você gosta muito no particular. Você fez chuvar, você é uma pessoa que se aproximou mais da religião. O Renascença tem o discurso positivo de falar, olha, a gente abarca todas as linhas religiosas. Então, aqui, o ortodoxo vai ser bem aceito, o liberal vai ser bem aceito, aquele que não tem definição também vai ser bem aceito. Isso é um jogo difícil, uma mágica que tem que ser feita. Como você lida com isso, Marcelo, no dia a dia? Isso foi uma das coisas mais legais que eu presenciei no colégio. A gente criou um documento que chama DAJ, Documento da Área Judaica. Ele é um documento público que está no site para quem tem a área restrita do colégio. Então, foi feito um war room e a gente incluiu, chamamos todos os representantes da área judaica. Então, você tem ali Moura que frequenta Shalom, você tem algumas pessoas da Mecor, você tem de todas as linhas, sem exceção. Então, foi feito um brainstorming muito grande para poder entender contornos, até onde a gente pode abrir, até onde a gente não pode abrir. E, com isso, foi regulamentado o que a gente entende por cada uma das... Todas as vertentes puderam se pronunciar e foi feito um manual de regras para que a gente pudesse todo mundo falar a mesma língua. Então, assim, o RENA, a gente inclui os não religiosos, mas também a gente, graças a Deus, inclui as pessoas religiosas também. As pessoas que não são normais, tipo eu, elas também são bem aceitas. Eu só vou te corrigir, a gente não fala não religiosos, porque todos somos religiosos de alguma forma. Sim, aquela é só do ladrão que para roubar o banco, ele reza para a Shemp, está certo. Então, os não ortodoxos, talvez, isso eu aprendi aqui na Federação. Desculpa a falha. Não, imagina, eu aprendi aqui, porque eu sempre falava religiosos e não e apanhei um pouco sobre isso. Perfeito. Eu acho que essa questão religiosa é um tema também na nossa comunidade. Você tem hoje, como a polarização no mundo é grande em todos os sentidos, também é entre os mais aficionados pela religião e aqueles que estão menos ligados. em algum momento teve alguma crise nesse sentido lá dentro de uma menina querer, por exemplo, usar que pai, ser criticada. Existe isso ou não? No Rena, pode ter existido. Durante o tempo todo que eu estou lá, eu nunca vi. Não. Nem para um lado, nem para o outro. Todo mundo se entende bem e não houve nenhum caso extremo. Fantástico. E na parte laica, eu sei que a escola nada de braçada também, laboratórios de primeira qualidade, professores, o próprio professor João Carlos, que é premiado lá fora, lá fora da comunidade, como um gestor de escola. Enfim, essa questão do ensino sempre está evoluindo, quer dizer, o investimento financeiro até nesse ensino, em laboratórios e coisas do gênero. Essa é atuada daqui para frente? Eu sei que já é hoje, mas é um processo que não vai parar? Não é só médico que não para de estudar. Os professores também. Sim, eles têm que estar atualizados. O Rena, ele tem um endowment que foi formado com o troco da troca, vou falar assim, bem assim, simplesmente falando, e também com o aporte dos doadores. Este fundo patrimonial, fundo patrimonial Renascença, chamado, ele é estatutário e ele tem regras de governança de em que situações nós podemos usar os recursos. Então, só para deixar muito simples e para as pessoas poderem entender como que a gente está no melhoramento contínuo. todo final de ano, o fruto desta aplicação, o rendimento financeiro, ele vai para uma conta e o professor João, o nosso CEO, ele elenca, junto com a equipe dele, projetos de excelência que ele vai propor. Então, esses projetos, eles passam pela Assembleia, são aprovados pelo Conselho Deliberativo e aí a gente usa os recursos da escola, esse que está apartado para esse tipo de coisa. A gente não pode usar o recurso para pagar a conta de luz nem para pagar uma viagem de aluno, mas para os projetos de excelência que são aprovados pelo Conselho Deliberativo, sim, a gente usa. Isso garante o nosso ledor vador técnico educacional. Você levantou o tema de viagem de aluno. Esse também é um tema que eu acho importante, até porque as escolas judaicas, algumas participam como Renascença, a vida toda da Marcha da Vida, outras fazem viagens a Israel, e nós sabemos que o número de alunos bolsistas ele é considerado, aí 20%, um pouco mais, pouco menos em cada escola. Como lidar com a decepção, talvez, de alunos que não tenham condição financeira de fazer essas viagens tão importantes dentro do currículo, ou como a escola abraça esses alunos para que eles também possam ir e não se sintam desprestigiados? A Marcha da Vida, ela realmente é algo pedagógico, é sionista, é judaico, é religioso, mas é pedagógico, é muito importante que todos consigam fazer. O Renan trabalha com uma comissão da Marcha que é determinado pelo colégio em função da adesão, em função das pessoas que não podem pagar a integralidade, um objetivo de captação. Então, esta comissão, ela se dedica a ir buscar os recursos através de várias ações, seja jantar, seja rifa, seja abordar doadores mesmo, de modo a conseguir os recursos necessários para todos irem. Para você entender, existem anos que sobram recursos e esses recursos são usados para a Marcha do ano seguinte. Então, os pais se mobilizam e realmente arregaçam as mangas para ir para buscar os recursos. Isso é fantástico. Isso é uma escola comunitária, os pais trabalharem junto com a direção, com o corpo de professores, diretores, para que a coisa possa evoluir. Eu acredito pessoalmente muito nessa questão de todos estarem unidos para que a educação se privilegie, não seja alunos, o pais torcendo contra a própria escola dos seus filhos. O Renato também tem hoje um espaço físico, um teatro maravilhoso que serve como sinagoga, como teatro e ele recebe o nome de um grande filântropo da nossa comunidade, o senhor Moisés Safra e eu tenho certeza que é um orgulho para a família Safra ter aí o nome eternizado do senhor Moisés nesse teatro. Eu sei que você não vai entrar nos bastidores da negociação e também não é, acho essa questão, mas o que sensibilizou a família Safra nesse momento de dar o nome do senhor Moisés ao teatro Renascença? Eu diria que a gente nunca foi tão sabatinado quanto a gente foi pela Dona Sheila. Ela teve a oportunidade de entrar em todas as áreas do colégio. Ela entrou no Renamakers, pegou o professor Borer, fez um monte de pergunta, quis entender como é que a gente constituía a parte judaica, como que era o que você sabe que a gente tem VTJ, tem HJ, tem Tanakh, ela queria entender como é que era uma das coisas. VTJ é valores e tradições judaicas, HJ, história judaica, na nossa época eram outros nomes. então ela realmente ela fez uma análise crítica, ela quis entender como era a questão de inglês, ela quis entender como era a parte da religiosidade da escola e ela teve por duas vezes na escola e não foi fácil, ela realmente se encantou e o filho, o Azuri, também ele teve um papel preponderante porque ele me encostou na parede muito forte, falou Marcelo, a gente vai fazer esse aporte, mas eu preciso ter a certeza absoluta de que vocês vão fazer bom uso do dinheiro e aí eu expliquei para ele toda a questão que eu acabei de falar sobre fundo patrimonial, sobre as regras de governança e ele realmente se convenceu, a família realmente fez com muito amor e carinho e consciência e continuam ajudando a gente. Que bom, que bom. É uma quebra de paradigma, né? Exato. E eu acho que a dona Sheila é um exemplo de ativista comunitária porque ela vai a fundo. Eu já tive a oportunidade de conversar com ela várias vezes, uma pessoa extremamente inteligente e que vai a fundo realmente, ela quer saber os detalhes e não é por maldade, pelo contrário, né? Quer dizer, ela acaba ajudando a gente a enxergar coisas que a gente talvez não visse, né? A olhos nus. E detalhes, quando a gente fez a inauguração, tudo preparativo, quais são as músicas, qual era a comida, os convidados, ela foi realmente muito ativa. É um exemplo de liderança comunitária. Eu também concordo com você, concordo mesmo. Bom, centenário, 100 anos, né? A gente vê aí desde... Hoje nós temos algumas entidades na comunidade, a Unibis fez 107, quer dizer, nós já estamos chegando aí a entidades que estão fazendo aniversário longo. A nossa co-irmã, Mazal, estava para Porto Alegre, o israelita também. Também o israelita de Porto Alegre, exatamente. O que esperar dos próximos 100 anos do Renascença? Olha, Ricardo, é continuar pedindo para que a Shem abençoe a gente, porque o nosso trabalho a gente está fazendo. A gente entende que para a gente poder receber a brachá lá de cima, nós temos que fazer o CLI, o recipiente bem feito aqui embaixo. E é muita gente trabalhando nisso. Eu gostaria de dar um pouquinho para quem está nos assistindo, uma ideia do tamanho da gestão participativa que a gente tem no RENA. Então, desde os alunos que eles têm os representantes de cada uma das classes, não é cada um dos graus, cada uma das classes, a gente tem entre os pais também representantes dos pais. Então, hoje, com essa história do WhatsApp, é muito fácil alguém, por causa de uma pequena bobagem, criar um super problema. Então, na nossa gestão, na diretoria voluntária, nós temos uma das diretoras, uma das mães, a Denise Friedman, que eu não vou falar o nome de todos, mas por acaso esse nome é muito importante. Ela coordena todos os pais representantes de todas as classes. Então, qualquer questão que possa gerar alguma indignação, por exemplo, alguma curiosidade, então, isso é, começa a ventilar neste grupo desta classe, deste grau, isto é passado para a Denise, que está na nossa diretoria voluntária, e ela automaticamente traz isso para a diretoria, ou traz para o professor João, ou traz para alguma área de coordenação específica, e volta com a devolutiva para este grupo. Então, o colégio, ele está muito azeitado do ponto de vista de segurança, de governança. Nós temos as nossas reuniões de diretoria que são quinzenais com ata, nós temos ontem mesmo, à noite, foi uma reunião que a gente fez a apresentação do nosso planejamento para o Conselho Fiscal, que nem é estatutário essa prática, mas nós fazemos questão por transparência de fazê-lo. Então, todas as instâncias do colégio, elas trabalham muito bem sintonizadas umas com as outras. Conselho Deliberativo hiperativo, 28 pais, a nossa diretoria, o Conselho Fiscal, todos os representantes, então, está todo mundo muito integrado. Eu acho que isso são ingredientes para a gente formar esse grande equilíbrio, a parte técnica, o professor tem toda a estrutura também, super update com tudo o que está acontecendo em termos de ponta. Com isso, a gente forma o equilíbrio e, se Deus quiser, a XAM vai continuando mandar mais 100 anos, mais 200 anos de ir para cá para a gente. Marcelo, agora você vai terminando a tua gestão. Um sentimento de dever cumprido, suponho, mas, por outro lado, a gente fica um pouco, às vezes, triste, porque você acaba se envolvendo tanto no dia a dia que parece que vão tirar uma parte de você. Como está essa questão da sucessão no Renascença e como está o teu coração? A minha mulher está dando graças a Deus e já está na contagem regressiva. Os meus filhos, eles vão, mas a gente vai continuar entrando na garagem, como é que funciona, etc e tal. Agora, brincadeira, a minha mulher, a Gina, sempre me apoiou em tudo e, em casa, a gente tem respaldo total. Mas, Ricardo, dentro da nossa diretoria, não podemos revelar agora, nesse momento, mas nós já temos o próximo presidente já embarcado e eu estarei junto nesta chapa, se Deus quiser, para dar todo o suporte, apoio e para mostrar para a comunidade renascentista que essa transição vai ser feita dentro de todas as questões de tranquilidade, de segurança. Então, o dever é cumprido com o e, graças a Deus, cumprido também. Eu saio muito tranquilo. Graças a Deus. Marcelo, falando um pouco agora de você, além do Renascença, você gosta de Tsuris que a gente fala? Amo. Você assumiu a presidência da sinagoga Heimenahem, que inaugurou recentemente, agora no último feriado, o Rabino Belinov. Você frequentava a minha sinagoga lá no Morumbi, quando você morava mais perto, hoje você mora em Genópolis e esse processo eu vi na inauguração que vocês montaram uma queila muito bonita, juntando com o Beit Lechem, que é a sinagoga em cima da padaria tradicional na Rua Vega Filho. Como está esse processo de junção, de linhas diferentes, talvez? Como está o teu coração também nessa instituição? Olha, como você falou, uma das coisas que eu sempre falava para o Rabino Belinov, que a gente tinha na época do Colelo, quando era em cima da Drogazil, era um ambiente muito parecido com o do Morumbi, que era um ambiente em família. Acabava a reza, a gente sentava todo mundo, um tinha o momento viagem, eu falava um pouquinho de Cabalo, era todo mundo sentado ali junto com o Rabino Dov, tinha o Leheim, era um momento muito gostoso. A gente quis... Você faz falta lá, você pode vir de vez em quando. Tá bom, a gente vai programar. E eu estou fazendo um pouco de exercício físico, agora estou em condições de voltar de novo. Mas então, a gente quis resgatar isso na comunidade do Rabino Belinov, e então, na padaria, com todo o respeito e com toda a carata tova, toda a diretora deles, a gente não tinha um espaço privilegiado para poder trazer as pessoas como a gente queria e organizar de uma forma gostosa, de uma forma confortável. Então, agora, o nosso compromisso, se Deus quiser, na nova sede, é que a gente resgate esse ambiente família, esse ambiente que você tem lá no Morumbi e que eu sinto falta e que agora a gente começa. Esse Cabal Atchabat, agora eu vou devolver na mesma moeda, o senhor está convidado para vir para o primeiro Cabal Atchabat da nova sede. Legal, vai ser um prazer. Aliás, tive a oportunidade já de rezar com vocês algumas vezes, no ano que eu tive que fazer o Cadiche do meu pai, que eu sei que a padaria era o primeiro minhado de São Paulo, junto com o Chiu lá do Bom Retiro, o Chiu da Vila. Os dois começavam por volta de seis horas da manhã e para mim é de madrugada, mas enfim, está ali com prazer. E para a gente finalizar que o tempo correndo, você também criou um restaurante em São Paulo, o Cacher, com uma concepção diferente, que é um restaurante caché, mas não fechado à comunidade judaica. Pelo contrário, você sempre quis atrair um público não judeu para comer num restaurante caché e não ter diferença em relação a isso. Como surgiu a ideia do restaurante, do Mickey, que fica lá na Rua Veiga Filho também, e como está o restaurante hoje no teu dia a dia? Olha, Ricardo, quando a gente viajava e voltava com a Gina, vamos sair para jantar? Vamos, pelo amor de Deus, sem Lachonará. Mas a coisa começou a ficar um pouco complicada pela falta de opção. Então, a gente falou, bom, vamos fazer o nosso, se a gente não tem para onde ir da forma que a gente quer, vamos fazer o nosso. E a ideia do Cacher para todos é bem o que você falou, é inclusão total, a pessoa que tem alguma questão de mobilidade, ele vai sentar na cadeirinha, se está tendo uma cheva brajota da neta dele, ele vai poder sim subir e assistir, se a pessoa gosta de sanduíche tem, se gosta de kibit tem, o que a gente vê às vezes, o que às vezes eu vejo pela câmera da minha casa, um determinado casal senta e depois o cara levanta. Aí a gente fala com o garçom, mas o que aconteceu? Não, é que ele falou que ele queria comer uma parmegiana hoje. Falei, putz, aí infelizmente aí não vai dar. E uma outra coisa interessante é que a cozinha internacional, então, quando a gente estava com o nosso chefe, com o Carlos, o uruguaio, ele falou, olha, vamos contemplar todos os países. Então, tem paeja da Espanha, tem pouco do Havaí, e começou a viajar a Itália, não sei o que, e a minha saudosa mãe que está me olhando lá de cima, ela falou, mas e do Brasil? Eu falei, então, surgiram a senhora, moqueca. Então, ficou moqueca da mamãe. Espetacular. Moqueca da mamãe. Então, e aí, colocamos o Varenix também, não queremos entrar muito no detalhe, porque já é um risco, o cara fala, minha avó faz melhor. E aí, vira e mexe na cozinha, aparece lá, Varenix, mas trocar o molho por molho pomodoro, por molho bechamel, você sabe que realmente não é da comunidade judaica essa comanda, mas existe. Está maravilhoso o restaurante, eu tive oportunidade, algumas vezes, até me deu bronca pelos horários que eu chegava. Sexta-feira, 15h para as 13h, eu acho que ia agrematar você. Mas sempre fui muito bem atendido, até nesses horários mais esdrúxulos. E agora você começou a fabricar queijo, e eu já ouvi aí na Rua Judaica que é uma opção, porque estava em falta, enfim, você sentiu essa necessidade do mercado? Porque eu sei que ganhar dinheiro com isso, você não ganha, eu sei que é uma, é algo que, é uma missão que foi te dada, e você já disse isso quando eu cheguei lá, eu falei, você aqui é o dono, ele falou, não, não, o dono é Deus, eu sou funcionário dele. Ou seja, obviamente que você não quer que dê prejuízo, mas eu sei que isso tem muito da tua cavaná como judeu. E a questão do queijo? Ricardo, na fábrica de queijo, no laticínio, eu fico muito mais em casa do que no restaurante, porque eu não sei fritar um ovo, essa é a grande verdade. Eu sei pegar meu whisky, pegar pedra de gelo especial, grandona, pegar meu amendoim, cortar o queijo, mas eu não sou um cara de cozinha, não tenho a menor ideia. No laticínio, aí é a minha praia, eu estou em casa, é fábrica, é produção, é matéria-prima, é qualidade, etc. O que a gente, se Deus quiser, o que a gente quer é ir avante. Então, queijo, prato e mussarela, todo mundo faz. A gente já está maturando um emmental. Então, daqui a três, quatro semanas, se Deus quiser, vocês vão ver na gôndola um queijo com uns buraquinhos. A minha enteada falou, pô, mas como que faz? O queijeiro põe o dedo para fazer o buraquinho? Não é bem assim, mas tem muita bactéria do bem trabalhando nisso. Então, a ideia, Ricardo, é que em pouco tempo a gente consiga ofertar para a comunidade judaica e não judaica produtos que realmente sejam diferenciados. Uma coisa muito interessante, a minha mãe levava a gente no Santa Luzia e pedia lá, me dá 200 gramas do queijo X, corta bem fininho. A gente não tem essa possibilidade. Se você for no Canadá ou para Nova Iorque, ok, mas aqui você não tem. Então, hoje no Mix, sem fazer muita propaganda, mas se Deus quiser, você vai lá, você pede 100, 200 gramas de queijo fatiado, bem fininho, como a minha mãe falou, falava, e você pode comprar. E com isso, a gente vai ter todos os queijos. A nossa cereja do bolo é amanhã, você poder ir com a tua esposa e comprar um kit fondue. A gente, se Deus quiser, vai ter um kit fondue para você fazer na tua casa. E os pontos de venda para terminar vão ser, por enquanto, só no Mix ou você vai vender nas lojas de São Paulo? Então, por enquanto, a gente está vendendo no restaurante, estamos nos estruturando. Semana passada, estartamos a nossa Câmara Fria e a gente está enviando também no atacado para o Rio de Janeiro, para Belém, para as sinagogas, mas a gente está ainda nos organizando para que a gente tenha condições logísticas para todo mundo. Marcelo, muito obrigado. Obrigado mesmo. Uma aula de ativismo comunitário. Eu tenho certeza que o nosso público deve ter adorado ouvir falar do Renascença, da sinagoga, do Mickey, principalmente dessa figura humana sensacional que é você. Muito obrigado. Eu te agradeço de coração e tuas ordens. Bom, aí vocês curtiram mais um podcast. Semana que vem, vem mais um nome, vem mais um tema. A coordenação é de Jairo Roizen. Até lá.